Quinta-feira, 4 horas da tarde. Eu só procuro que eles sejam bastante ricos e que eles me paguem o que eu cobre deles e eles têm que ter uma boa aparência. Ela atende mais um cliente, o quinto do dia. Hoje em dia eu faço o que eu quero, eu compro o que eu quiser, eu vou aonde eu quero, eu frequento lugares bons. Eu sempre estou com a melhor bolsa, com a melhor roupa, financeiramente eu me orgulho muito. É o último na cansativa rotina no consultório de odontologia. Apenas metade do dia de trabalho. Ela agora vai trocar a cadeira pela cama e assumir sua identidade secreta. Hoje eu sou dentista, trabalho como dentista e também sou garota de programa. A dentista garota de programa esconde o nome por causa da vida dupla. Vamos chamá-la de Bruna, para preservar sua identidade verdadeira. Minha família e minhas amigas, eles não sabem, porque durante o dia eu tenho minha profissão e à noite quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo que vou fazer algum evento. Então eles me desconfiam. O que não dá para esconder é a vida luxuosa de quem ganha 20 mil reais por mês, só com a profissão noturna. Como dentista, o rendimento é um terço disso, 6 mil reais. Quando você é garota de programa, isso vicia, porque quanto mais você ganha, mais você quer. Aquilo que é muito fácil, vai muito fácil, como as pessoas dizem. Então você realmente pode, de uma certa forma, começar a entrar num processo de compulsão. Ela sempre quis mais, muito mais do que podia comprar. Um desejo incontrolável. Tudo começou quando eu comecei a fazer um cursinho. Tinha uma menina lá que ela sempre andava bem vestida, com bolsas caras, frequentava restaurante de luxo. E isso sempre me chamou muita atenção. Até que um dia eu perguntei para ela como que ela conseguia todas essas coisas, o que ela fazia. E ela me falou que era garota de programa de luxo. Certo dia, ela resolve ir conhecer o lugar onde a colega de classe trabalha. Na casa noturna, Bruna encontra um cara. E pela primeira vez, decide cobrar por uma noite ao lado de um homem. Daí fomos para o motel e eu pedi para ele mil reais. Então, eu dei meu preço. Ele pagou, eu fui. E foi os mil reais mais fáceis da minha vida. Para mim foi o máximo, assim. Eu fiquei super feliz. Seis anos depois da primeira vez, Bruna tem uma carteira de clientes fiéis. Além dos programas, em São Paulo, Bruna viaja muito com os clientes. Eu já fiz uma viagem, que eu já fui para Ibiza. Ele queria fazer lá na frente do Iage dele. Dentro d'água? Dentro d'água. Tem que ter muita ausudia para fazer. Porque estava todo mundo lá. Estava todo mundo na festa. Mas era um desejo dele fazer em alto mar. E acabei fazendo com ele. Foi bem legal essa experiência. De repente, ela tem um padrão, uma qualidade de vida tão boa, tem tanto dinheiro, que esse rótulo de vadia acaba não agredindo. É como se estivesse sendo banalizado dia a dia, porque ela valoriza mais o ponto positivo. E aí E aí